O que é o Necrológico? O que é o Necrológico? Imagino quando o Necrológico nos ajude a ver o que nós queremos ser. Isso é vocação? Vocação é chamado. E se é chamado, há quem chame. E imagino que não chame à toa. Minha vontade é em mar que tenho do que quero ser. É pista segura daquilo que sou chamado a ser? Se é, por que isso acontece? Como surge ou o que garante essa correspondência entre o que pretendo ser e o que deveria ser? Ah, essa pergunta é excelente. Excelente. Então, você está se referindo ao seguinte, você está vendo a vocação como um chamamento de Deus. Está certo? E todo, sobretudo no protestantismo, tem toda uma teologia da vocação, essa coisa toda. Bom, acontece o seguinte, você vai ver a voz de Deus em dois lados. Por um lado, existe a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor em mais alto. Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava o supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação. Mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer. E o que a realidade te impõe. Existe um outro exercício que é complementar a esse. Que nós vamos fazer depois, mas não é para misturar agora. Que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. E o real tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece, a sua mente rejeita. Ela não quer pensar naquilo. Ela não aceita. Então, você já desliga da realidade. Então, aceitar a realidade com plenitude é também um exercício. E isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo. Está compreendendo? E se você não faz isso, meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que é que você está superpondo a ela. Então, esse exercício é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo de voto de pobreza em matéria de opinião. É certo? Mas, aí nós entramos num aspecto ético. Isso é um treinamento ético. É uma espécie de moralidade da investigação da verdade. Tudo isso aqui, eu não estou falando de moral no sentido nem religioso, nem social. Estou falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. A moralidade da investigação. Se você viu para nesse curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isso tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja esta a sua vocação, mas tem algo a ver. Bom, é ali que você, é neste ponto que você vai ter que cultivar as suas virtudes. Não nos demais pontos. Porque você vai ver que, se você lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. O Jesus Cristo tem todas as virtudes, porque Ele é Deus. Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessas virtudes especializadas que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão, Abraão tem o dom da obediência. Obedecer acontece o que acontecer. Vai, 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 vai até o fim. Não interessa. Tem que matar seu filho. Não interessa. Vou fazer. Está entendendo? E, bom, essa não é a única virtude existente. Não é isso? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Ele só era sincero com Deus. Com os outros, não. Não é isso? Então, em torno dessa virtude fundamental da obediência que Ele cria à sua personalidade. Se Ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente, Ele ia quebrar os chifres. Isto não é acessível ao ser humano. Está entendendo? Então, quando chegar um moralista para você fazer na lista dos seus pecados, você sabe aonde você manda ele, né? Esqueça isso, meu filho. Fala, não, olha, eu vou fazer. Isso aqui, eu vou fazer direito e eu vou oferecer isso para Deus com o melhor que eu possa. E o resto, o resto vai do jeito que der. Está entendendo? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo. Está entendendo? Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte. Eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas, essas eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto? O resto vai comover e eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade e aos poucos vão melhorando. Sem que nem eu mesmo perceba. Agora, eu não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí... Em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo e você vai ficar um sujeito vaidoso. Está certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Está entendendo? Só o Jesus. Porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro. Nós somos aspectos. Nós somos seres incompletos. Nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal. O próprio Goethe caiu um pouco nessa. É furado. Isso não existe. É furado. É furado. Obrigado.